Eu me lembro de um caso muito emblemático, específico, de um cara que chegou e falou assim Pô, precisa trocar uma ideia e tal, vamos, e na época eu tinha mais tempo e falava Pô, vai lá no escritório que a gente conversa Aí a pessoa chegou e falou assim, pô, bicho, é o seguinte, peguei o acerto lá da empresa E eu tô querendo montar uma hamburgueria gourmet Eu falei, poxa, cara, é um baita de um negócio, hamburgueria, eu mesmo peço lanche direto e tal Pô, que legal, ele, pois é, então vai ser nessa e nessa pegada, assim, assim, assado e tal Eu falei, pô, é muito legal, mas e aí, qual que, o que que foi, tipo, a faísca pra você falar Vou empreender e vai ser uma hamburgueria Você gosta de assar carne, você gosta de carne assada, de churrasco, que ele tinha falado do hambúrguer assado e tal Ele falou assim, nada, sem mexer com churrasco, não, aí eu já tomei um susto, né Eu falei assim, pô, mas como é que é? Ele falou assim, não, tipo, não é muito minha praia não, essa carne não Só que ele tinha falado muito, que era um hambúrguer assado e tal Falei, pô, esse cara é churrasqueiro, né Falei, entendi E me fala uma coisa, fulano Como é que é a sua rotina, velho? Tipo, você come lanche direto? Não, de vez em quando eu peço um lanche aqui, um ali Qual a hamburgueria na cidade que você mais gosta? Ele falou, gosto de muito lá na hamburgueria tal, que até tava fechada na época Mas tem tempo que eu não peço E aí você pede hoje? Não, peço em lugar nenhum Falei, pô, o cara não conhece nenhum mercado, nem nada Talvez ele até vai assistir isso aqui E aí eu me lembro que a terceira pergunta foi assim Tá, mas, é... Quem que vai trabalhar contigo? Eu falei, como é que é a sua rotina ali, né Você levanta cedo, malha, faz o quê? Ele falou assim, cara, assim Agora que eu não tô trabalhando e tal, que eu tô parado Tipo, e como sempre trabalhei à tarde Eu levanto ali por volta de Oito horas, mais ou menos Tipo, não dorme à tarde não, oito horas eu tô de pé já E aí... E aí... Oito horas eu tô nativo Avisa pra ele que eu acordo às quatro Aí eu falei assim Não, tu tá muito velho É às cinco da manhã Você é às cinco, né? Eu sou às quatro Aí eu perguntei, eu peguei e falei assim Aí eu parei já de sorrir, né Já tinha tirado as informações que eu queria Eu falei, tá, você veio aqui pra me pedir Minha opinião, o que eu acho? Vamos lá Cara, você quer mexer em um ramo Que você não conhece a concorrência Que não é um local que você costuma frequentar Pra fazer algo que não é um hobby seu Não é uma paixão O que que te fez ir pra esse lado? Não, que eu vejo que tem muita hamburgueria aí E eu acho que os caras ganham dinheiro com isso Caramba Foi o primeiro ponto Foi o fator que levou ele a essa escolha Eu falei assim Você sabe como é a rotina de uma hamburgueria? Como é que funciona? O que que faz? Eu falei assim, não, não faço ideia Falei, você tem noção que o hambúrguer que vai ser feito à noite É alface Você tem que chegar no mercado primeiro que todo mundo Porque de um dia pro outro ela não vai tá legal Se você chega na volta do dia ela já também não tá Você vai ter que acordar cedo pra caramba Cinco, seis horas Fazer as compras Nem tudo você pode comprar em quantidade Porque os dias vão passar E fui listando pra ele Quem vai ser seu chapeiro? O chapeiro é um cara escasso no mercado E entrega Como é que você vai fazer? Eu listei ali tipo cinco coisas que são as principais Ele é cara Não tinha pensado nisso não Nessa parte eu não tinha pensado não Eu falei Você acha que você consegue sustentar o negócio desse por muito tempo? Ele não Se tiver que fazer isso eu não consigo nem começar esse negócio aí Você sabe que eu fico pensando o seguinte O cara Isso é o mais Suco de empreendedorismo brasileiro Fulano tá dando certo Vou copiar Gente Vamos pegar aqui Paragominas Falta tudo Se a principal dificuldade de quase todo empreendedor é a concorrência Por que você não vai num negócio que não tem ninguém? Tu vai chegar logo num negócio que você precisa ser melhor do que o outro Pra poder sobreviver Não cara Procura aquilo que é uma falta de mercado Porque pensa o seguinte Até o teu concorrente chegar Dá tempo de tu aprender a trabalhar naquilo Se tu não tem preparo nenhum Dá tempo de tu vencer o teu concorrente Ou até mesmo já recuperar o teu prejuízo Como foi o caso numa empresa anterior Recuperei o lucro Pegou, tirou Falei Cara, quer saber? Não é pra mim Então é muito mais fácil Tu entrar no mercado sem concorrência A gente não tá em São Paulo Que tudo, todo mundo tá fazendo E tem várias opções E tem várias opções A gente não pode queim Tchau, tchau.